Bom, sobre finanças não dá para deixar de falar sobre um tema muito curioso que se chama Obtenção de Recursos. Obtenção de Recursos. Bom, quando a gente joga jogos de RPG, coisa assim, não é raro RPG, Minecraft, por exemplo, não no modo sobrevivência, tá? Minecraft no modo sobrevivência, jogar World of Warcraft, Warcraft em geral, jogos de estratégia, é sempre um dos parâmetros, é acumulação de recursos. O que é acumular recursos? Já pararam para pensar o que é acumular recursos? Acumular recursos é você ter as variáveis do ambiente para você estar aumentando a força do seu exército, para você estar vencendo. E em muitos desses casos, os recursos são finitos, eles acabam. Em finanças não é muito diferente. Se você gasta no ambiente em geral, em finanças, no ambiente em geral, não é muito diferente, não. O dinheiro, por mais que ele possa ser impresso, teoricamente, infinitamente, ele é finito. Os recursos naturais são finitos. A água, por mais que pareça que tem muita água aqui, principalmente no Brasil, ela é finita, ela tem fim. Ela pode ser reciclada, ela tem o ciclo da água, mas é um recurso finito. Ele chega ao fim. Você consegue ver o fim dele. Da mesma forma, quando você bebe um copo d'água. Quando você chegou ao fim do copo d'água, o copo d'água não vai te dar a água para sempre? Não, ele vai dar aqueles ml que tem no copo. Então, são recursos que existem um começo e um fim. Quando você trabalha com recursos finitos, que é diferente de alguns outros recursos, tá? Que eu vou falar depois de recursos infinitos. E, às vezes, a gente pode trabalhar um pouco melhor essa parte dos recursos infinitos, de alguma forma. Tipo luz do sol, energias, que eles chamam energias brancas e renováveis. Então, quando a gente lida com recursos finitos, a gente tem que saber gerir esses recursos. Gerir quer dizer, trabalhar com eles da melhor forma para chegar na melhor estratégia de vitória. Isso na vida mesmo. Então, gestão de recursos é um assunto muito importante quando a gente fala sobre finanças e sobre estar adquirindo coisas. A mesma coisa é a gestão de um deck de Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic. A gestão é a forma que você vai lidar no meio do jogo. Talvez vocês não pensem nisso quando vocês estão jogando, porque é uma diversão. Mas a estratégia que você está usando é um sistema de gestão. Você está jogando League of Legends, o Farm, as formas de você estar lidando, é um sistema de gestão. Então, gestão financeira está intimamente ligada a todo esse patamar de gestão de recursos. Então, para quem joga, para quem sabe do que eu estou falando, e espero que vocês saibam do que eu estou falando, gestão financeira nesse sistema é exatamente isso. Você tem que trabalhar com os recursos que você tem, sabendo que eles chegam ao fim. E se eles chegarem ao fim, como você vai lidar com isso e que problemas você vai ter com isso? E como você vai vencer nessa estratégia? E, nessa estratégia, como você vai vencer no mundo? Pense nisso. Como você vai vencer no mundo? Qual a sua estratégia? Qual o seu plano? Nesses vídeos eu vou trazer bastante conteúdo sobre isso. Gestão financeira. E voltada realmente dentro dos desenhos animados, card games, Beyblades em geral. Então, vamos estar vendo aqui sobre isso para estar analisando isso. Certo? Até o próximo vídeo dessa sequência. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.